Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, eu sei que muitas pessoas têm esses dois modelos, são modelos antigos, né? Confesso para vocês que são modelos que já não têm suporte há um bom tempo e para completar a marca acabou abandonando eles. Só que aí vem a solução. O nosso amigo Macmillan, ele conseguiu fazer com que esses dois modelos voltem a funcionar, você fazendo uma transformação, colocando a atualização de um outro aparelho e ele volta a funcionar tranquilamente da forma que ele apresentou, tá? Eu vou já mostrar para vocês quais são esses modelos. Sei que você que está assistindo, você tem um desse modelo aí, tá? Muitas pessoas já me procurou aqui no canal se tem solução para esses aparelhos e agora sai a solução para eles e eu vou mostrar agora. Mas antes, eu já peço a você que deixa aquele joinha e seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é a entrega garantida para todo o Brasil. Além dos alternativos, a Bahia Eletro hoje também tem à sua disposição aí. O SAT HD Regional, os novos receptores aí do SAT HD Regional, da Nova Parabólica, tem uma variedade, tem promoção de LNB, enfim, está com a promoção essa semana, entra em contato com o setor de vendas, nessa eu garanto, a entrega é super garantida. Bahia Eletro! Bom, vamos lá então para este aparelho. Primeiro eu vou mostrar um dos que ele conseguiu trazer a solução e eu mostro o outro na sequência, tá? Primeiro a gente vai apresentar aqui para vocês o Fenix HD IPTV. Ele vai mostrar como foi que ele fez, ó. Veja aí. Fenix HD IPTV. Estava morto aí, mas agora como a Prime Vision lançou um PFC HD, a gente conseguiu fazer ele voltar à vida aí. Foi regravado a EEPROM dele com os códigos do PFC HD, né? Com os dados do PFC HD. Vocês estão vendo aí, ele mostrando, apresentando, tá? Como foi que ele fez, regravou a memória EEPROM. Funcionando aí, ó. Lembro vocês que também dá para fazer pelo RS-232. Detalhe que agora vai ter que usar o controle do combate, né? Ou do PFC, é tudo o mesmo. O Cine HD é um, é tudo o mesmo controle. O controle dele fica inutilizado, mas o controle é baratinho aí, né? Bom, pessoal, então tá aí. E como ele falou, né? Tem que trocar o controle e vocês têm que adquirir o controle aí da... Que serve lá no Energia HD. O controle do Energia, do PFC HD, o controle do Cine HD 3. Qualquer um controle desse aí vai dar certo nessa transformação através do Fenix HD e PTV. Esse aparelho precisa fazer a troca do controle para funcionar. Pois o controle dele mesmo não é compatível com essa transformação. Mas de quebra você terá aí os canais HD funcionando pelo IKS em cima da atualização do PFC HD. E agora a gente vai mostrar aqui um outro modelo que ele também trouxe solução. Que eu já mostrei aqui no nosso canal, já havia anunciado. Mas para quem não viu ainda e que tem esse aparelho, dá para fazer com ele também. Veja aí, ó, o Combate HD. Combate HD com o código da Prime Vision aí, ó. Foi usada a atualização do PFC HD. Gravei direto na memória aí. Funcionando aí com uma antena e a internet. Aí, ó, atualização da Prime Vision aí, ó. PFC HD. Então é isso. Como vocês viram aí, os dois modelos ele fez aí regravando a memória Pro. Mas vale lembrar que dá para fazer também pelo RS-232, pelo computador. Você tendo aí os acessórios, né? Os cabos, você consegue fazer essa regravação também nele. Você consegue fazer o recovery nele pelo computador. E ele volta a funcionar tranquilamente. Então, se você gostou, lembra que essa atualização precisa do código da Prime Vision. Você paga uma única vez, tá, pessoal? O código é definitivo, paga uma única vez. E aí você terá o seu aparelho funcionando novamente aí pelo IKS. Abrindo até os canais HDs. E de quebra também tem a parte do VOD. Então, se esse vídeo foi interessante, deixa aquele like. Porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Qualquer solução que eu tiver, eu trago para vocês. Eu compartilho. Lembra que esse mérito aí é do MacMilla. Um abraço. Um abraço.